Muita saúde, eu sou Maira Cordeiro e nesse vídeo irei abordar o tema da saúde integral, que é uma forma ampla de perceber as diversas áreas da vida que nós fazemos parte e como essas áreas influenciam na nossa vida, na nossa saúde e na nossa rotina. Nos nossos papéis, nós temos papéis de casa, como parentes, familiares, profissionais, temos uma fé e todas essas áreas, elas contemplam o ser humano, o indivíduo. Em um processo de autoconhecimento, de tratamento e até mesmo de recordar algumas vivências, nós temos acesso à percepção de todas essas áreas, que no dia a dia elas acabam simbolando e até gastando um pouco mais de tempo, gerando ansiedade ou depressão, gerando algumas dores, porque elas são vividas de forma isolada. E através da medicina chinesa, nós integramos todos esses papéis e funções que fortificam esse indivíduo e faz com que ele viva cada momento da vida dele de forma única, não tendo tantas segregações, mas sendo uma unificação do seu ser, do seu indivíduo, do seu corpo e da sua mente, né? E dessa forma ele se percebe numa totalidade. E essa totalidade é que promove essa saúde, esse bem-estar e essa consciência. Nós temos recursos, né? Através da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, do coaching e de algumas reflexões que a pessoa desenvolve essas virtudes internas e se promove de uma forma mais ampla, mais significativa e de uma forma que ela mesma faça parte do seu processo de autocura. Muita gratidão!